Alves de razão perdida Quis fazer leilão da vida Disse ao leilão Venda o desbarato Venda-lo, pentei Que de mundo estou farto Meus versos que não São versos E a tirei ao chão Disperso Oh, vê-se algum dia Um mundo pateta Um pura analogia Diz que sou um poeta Fiz leilão de mim E fui por fim a pergoar Mas de mal que sou Ninguém gritou A rematar Fiz leilão de mim Tinha razão Minha almofada Com lances a ele Provei a mim mesmo Que não vale mais Que nada Também quis vender Meu fardo Meu maldecer Irraz Leilo a eternura Chamaram-me logo Mostrei a amargura E o mundo fez pôr E o mundo fez pôr Depois em doer Carinho Carinho